O que tem a ver policiamento e música, hein? Se for PM, tem muito. Sempre tiveram bandas boas. Na região da 44, tem tudo a ver. Pois é, a partir de hoje, toda sexta-feira, tem um showzinho por lá. E os artistas são policiais militares. O Canta Comigo você já conhece. É sucesso na tela da Record TV. Agora, imagina um Canta Comigo ao ar livre, em plena região da 44, um dos maiores polos de confecção do Brasil. O povo cantou junto mesmo. Cantou e aprovou o som. Muito bom! Bom demais! A diferença é que aqui, os artistas são policiais militares. Homens e mulheres que têm o dom de combater o crime e também de fazer música, da melhor qualidade. A partir de agora, toda sexta-feira vai ser assim na região da 44. Muita cantoria e animação com a banda da PM. Mas o nosso objetivo aqui é que a polícia fique no meio da população, no mesmo nível, junto aqui com a população, tocando, fazendo entretenimento e mostrando esse outro lado da polícia. Quando nós precisamos de trabalhar prendendo o bandido, o malfeitor, a gente está aí para trabalhar. Mas a gente está também para poder fazer um show para o pai de família, para a população, para o vendedor, para o comprador do Brasil que está aqui na região. O objetivo do projeto é aproximar ainda mais a polícia militar e a população. É entrelaçar, é polícia comunitária, é trazer a comunidade para próximo da polícia militar. É aproximar a polícia militar e quebrar aquela barreira de repreensão e mostrar que a polícia também é parceira, é companheira, que a polícia é amiga. A polícia está chegando para trazer a segurança, para trazer a comunidade, a polícia comunitária. A ação promete reforçar o policiamento da região e, de quebra, atrair mais turistas e compradores. E essa ação da polícia militar, além de levar a segurança, também entretenimento, para que as pessoas venham em Goiás, venham em Goiânia, venham na região da 44, pode fazer suas compras e também festejar. Então, uma compra alegre, uma compra bacana, vai voltar para a sua cidade de origem, sem dúvida alguma, com a sacola cheia e com o coração feliz em relação à festa que a polícia militar está fazendo na região. O Paulo Ricardo tem nome de cantor famoso, mas é baterista da banda da PM. Participa do projeto com muito gosto. Ah, para mim é uma satisfação muito grande poder contribuir com a segurança da população e fazendo música, que é o que eu amo de paixão. Bom, a gente já está indo embora, mas o show não pode parar. O público promete ficar até o final. O pessoal da PM é muito bacana, além de proteger a região, ainda traz cultura. Ó, palmas para eles. Essa vai para a Record TV Goiás. Bora? Se você soubesse dançar, eu ia te puxar para dançar agora. É sem chance. A banda até que merecia. Olha, o PM sanfoneiro é muito bom. Muito bom. Vitalista, baterista.